Eu vejo a vida melhor do futuro Eu vejo isso no cima do mundo De hipocrisia que insistimos no dia Eu vejo a vida mais fada e clara É verdade toda satisfação E se tem direito, tudo tem a vento ao chão Eu quero ter um amor, uma boa E isso vale a pra qualquer pessoa E realizar a força que tem uma paixão Eu vejo o novo começo de ela De gente fina e elegante, sincera Com habilidade pra dizer vai ser porque não Hoje o tempo com o amor Escolhe pelas mãos Mesmo sem se sentir E não há tempo que volte amor Vamos viver, virar pra viver Vamos nos permitir Eu vejo a vida melhor do futuro Eu vejo isso no cima do mundo De hipocrisia que insistimos no dia Eu vejo a vida mais fada e clara É preta de toda satisfação E se tem direito, tudo tem a vento ao chão Eu quero ter um amor, uma boa E isso mata a toca a pessoa E realizar a força que tem uma paixão Eu vejo o novo começo de ela De gente fina e elegante, sincera E realidade pra dizer vai ser porque não Hoje o tempo voa a mão Desforme pelas mãos Mesmo sem se sentir E não há tempo que volte amor Vamos viver, virar pra viver Vamos nos permitir Pois não há tempo que volte amor Vamos viver, virar pra viver Vamos nos permitir Lá, 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 lá Lê, 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 lê Lá, 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 lá